Certa vez, um homem falou tanto que seu vizinho era ladrão, que o vizinho acabou sendo preso. Algum tempo depois, descobriram que o vizinho era inocente e ele foi solto. E após muita humilhação, ele resolveu processar o seu caluniador. No tribunal, o caluniador disse ao juiz, Mereitíssimo, comentários não causam tanto mal. O juiz respondeu, O homem obedeceu e voltou no dia seguinte, quando o juiz disse, Agora, antes da sentença, você terá que catar os pedaços de papel que ontem você espalhou pelo caminho. Mereitíssimo, eu não posso fazer isso? Respondeu o homem. O vento deve tê-los espalhado por tudo quanto é lugar. Eu já não sei mais onde encontrá-los, é impossível. Ao que o juiz respondeu, Da mesma maneira, um simples comentário que pode destruir a honra de um homem espalha-se a ponto de não podermos consertar o mal causado. Se não se pode falar bem de uma pessoa, é melhor que não se diga nada. Sejamos senhores de nossa língua para não sermos escravos de nossas palavras. No mundo, sempre existirão pessoas que vão te amar pelo que você é e outras que vão te odiar pelo mesmo motivo. Acostume-se. Ah, e nunca se esqueça, quem ama não vê defeitos, quem odeia não vê qualidades, mas quem é amigo vê as duas coisas. Obrigado. 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 Obrigado.